Bem, para que a gente ligue aqui o cabo de comunicação nesse evaporador, nós vamos utilizar aqui um cabo PP, quatro vias por dois e meio, nós vamos ligar aqui o fio terra, aqui na lata, nós vamos ligar aqui o fio preto no terminal número um, o fio marrom no terminal número dois, o fio azul no terminal número três, sendo que ele vai receber energia por esses dois, da condensadora, pois a unidade condensadora que recebe a energia, e o azul aqui é a comunicação. Bem, aqui nós vamos ligar a energia, energizar o equipamento, pelo terminal L e terminal N, fio terra, que é o cabo da energia, e aqui o cabo da comunicação. Fio preto aqui, da comunicação L1, é ligado no terminal 1 da evaporadora, aqui N2, marrom, é ligado no terminal 2 da evaporadora, e o sinal número 3, é ligado no terminal 3 da evaporadora. Então, entra energia, L e N, L e N 1 e 2, manda energia para a evaporadora, e aqui o 3 é o sinal de comunicação da máquina. Beleza?